O pano de fundo é o cenário, então vamos ler aqui rapidamente para vocês não entenderem. É possível que com acessos dois, seja o principal texto utilizado para dizer que o quarto mandamento da lei de Deus era transitório e já estava revocado. Paulo diz, vamos pular um pouquinho, no verso 17, ainda tem uma que tudo isso é a sombra e que a realidade é de Cristo. Paulo diz, Bor, que é um escritor, escreveu que o mandamento do sábado de Israel é somente a sombra projetada de uma coisa cuja realidade plena pertence somente a Cristo e chegou nele e com ele. Não passava de um prenúncio ou um indício em forma de sombra de uma realidade muito mais gloriosa. Para ele, o ator do sábado semanal, é o mesmo que agarrasse as sombras. As opiniões desse autor não fazem jus ao que o texto diz. Na carta aos Colossenses, Paulo está combatendo. Olha só, irmão, olha o ponto de fundo ali, histórico, social, combatendo heresias muito nocivo até cristão. Colossos era uma cidade tipicamente pagã, com forte mescla judaica. O apóstolo lidou com o palco em símbolo dentro dessas duas fontes, onde uma combinação de ambas possuía elementos da filosofia grega e do legalismo judaico. Segundo, ensinava a obediência rígida a determinadas regras e cerimônias, era absolutamente indispensável a salvação e vital para atingir a plenitude da fé. Além de Cristo, precisavam de algo mais. Então esse é o pano de fundo. E depois a segunda parte diz assim, pano de fundo dessa passagem, e a sua interpretação correta, ela pode ser utilizada para dizer que o quarto mandamento foi revocado? Então qual é a interpretação correta do texto? A interpretação, irmão, só se dá correta de alguma coisa através de links, né? Ou seja, ligações do texto que resultam no significado. Ou seja, no capítulo 4, ele se liga com a parte do meio, com a parte do final do texto. O capítulo 4, ele faz ligações com o capítulo 3, com o capítulo 2, com o capítulo 1, até terminar a carta. Ou seja, a interpretação correta não pode ser isolada. Apenas o texto que foi feito, nós já aprendemos sobre isso. Tirar ele daí como ponto central. Então, quando nós estudamos a Palavra de Deus, nós temos que pegar aquele texto que eu li. Aí corre o perigo das caixinhas de promessas. Quem nunca teve... Espera aí, calma aí. Quem nunca teve, levanta a mão. Esse é o perigo. E você pega um texto lá, que Deus vai abençoar, mas lê o contexto anterior, lê o contexto posterior, e aí diz assim, Deus vai abençoar, e aí está lá dizendo, o que o texto anterior está dizendo, para o que está faltando, ou o contrário. E é que o nome já diz, caixinha de promessa. Ali não tem coordenação, não tem nada, é só promessa. É só promessa, né? É que aí você vai lá, com fé em Deus, tira um, dá um beijinho aí, assim, aí você lê. Alguém daqui da igreja, não me lembra, é importante você ter ele, é importante, qual o benefício dele para você? Você vai ler lá, pega o verso, e aí você lê todo o capítulo. Tem gente que diz aqui, é um morócito. Com quem, irmã? Um morócito. Morócito? Outro dia, você quer que eu te dê? Eu só tenho a... Eu devia avaliar, e diria o que eu te dê, eu te dê, mas é o seu livro. Ok, irmão? Então, a interpretação de um texto, eu vou agora ver o que Deus quer falar comigo. Aí você lê lá o verso, né? Que você pegou, e aí você lê anteriormente, ou posteriormente, a interpretação correta do texto. Quando a gente faz isso, diz assim, Paulo Cunate disse de modo, obviamente, no capítulo 2, só e só. Ataca justamente o legalismo do Daico, visto pelos falsos mestres, que condenavam os cristãos por não guardarem dias de festa, lua nova e sábado. É claro que os sábados em gestão são os cerimoniais. No canal do Daico, havia somente dias de festas, de assembleia, solene, considerado sábado, sem necessariamente cair no sábado semanal. O primeiro e último dia da festa dos planizados, o dia das festas das primícias, o dia da expiação, entre outros. E sábados mencionaram por Paulo essa formação por ser imunidade. O cristão está livre de obedecer as leis cerimoniais, pois apontaram para Jesus e tiveram-se o cumprimento dele. Não era certo, diante disso, julgar e condenar com base na obediência a essas reclamações cerimoniais, muito menos apresentá-la como base na salvação. Se não fosse Cristo na cruz, cravar o escrito de dívida que nos era contrário à de tudo para a nossa desobediência, a lei, ninguém seria salvo. Louvemos a Deus por isso. Então, vamos fechar aqui, irmãos. Porque nós estudamos a base. Muda aí para mim, por favor, irmão. para praticar, não transforme o sábado numa prática religiosa vazia. Então, se eu olhar, passasse a mim, passasse a mim, uma hora que o irmão, o Nilson estava ajudando alguém, sem saber, eu poderia muito bem olhar o meu pensamento, o canal humano, é que o homem caiu de dançamento, não deixa. Se eu pôr na inverno, está lá. Está vendo? Está vendo? Está conseguindo o carro do irmão. Muitas vezes você passa, pode ver um irmão dentro do supermercado e fala, olha, volta com planta de ouro. Você sabe que às vezes aquilo é até que uma pessoa está necessitada, a menina. Aí a gente tem dúvida, perece ou raio aí. Eu creio sim que somos capazes de transformar o menino do quarto mandamento da lei de Deus em uma prática religiosa e vazia. Eu posso ficar aqui passando a edição bíblica, entendeu? Mas, como é que está o meu sentimento com Deus para o próximo, entendeu? A indiferença, o esfriamento, entendeu? Mas eu estou aqui passando a edição, mas eu estou aqui no sábado, entendeu? O amor está esfriando, eu posso transformar o sábado em uma coisa vazia. Não perdoar, não dar a mão, eu estou estendendo. Estou justificando, tá irmão? Segunda. Vou dar a mão, a sexta. Bom, não transforme o seu sábado em uma base para a salvação. A salvação. O que precisa ser? Cremos que o sábado não foi abolido, mas que devemos dizer às pessoas que fazem no sábado a base da sua salvação. O que nós devemos dizer? O que nós devemos dizer às pessoas que fazem no sábado a base da sua salvação? Estude. Estude. Examinar e ver, pastor. Salvação pela graça. Salvação pela graça. Irmã, de novo. O que nós devemos dizer para as pessoas que creem que o sábado é a base da sua salvação? O sábado é a base da sua salvação. Pelo? Perfeito. Acontece que se eu chegar lá fora e falar para alguém que o sábado não me salva, ele vai me perguntar o que você está sentindo. A pergunta vai ser essa. Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta? Aí a resposta é que sábado não salva ninguém, mas sim a base está em crise. Foi a que morreu por minha casa. Então, se não tiver essa base, o sábado não salva ninguém, mas o sábado faz parte do sábado, né? Certo. E guarda os mandamentos. Então, sábado, sábado e salva, não. Quem vai me salvar é Cristo. Agora, se eu abrir a boca lá fora e dizer para uma pessoa que não conhece que o sábado não me salva, a primeira pergunta é a que você está fazendo lá. Lá da minha casa. Então, ali tem que ter uma resposta. Porque é o que ele está ali pedindo essa resposta. Então, quem é a base? É Cristo. Eu estou obedecendo àquilo que me salvou. Obedecendo àquilo que pode salvar. Somos salvos pela graça, né? O mais, a lei moral dos dez mandamentos, se não cumprir, ele é uma salvação. De repente, eu se impulsão do sábado com uma base e eu esqueço das outras coisas. Cadê o amor? O Lewis colocou aqui uma coisa que parece bem simples. Mas não é simples isso aí. É o amor, entra o amor na questão. Então, se eu tenho um sábado com a minha base, a minha salvação e esquecer de Cristo, jamais eu vou entrar no reino do céu. Não adianta que não passe. Eu estava procurando um texto aqui, Pedro, que diz que nós devemos estar prontos para responder a razão da nossa fé. Nós devemos estar prontos para responder a razão da nossa fé. E não se guarda o sábado. Está pronto. Então, eu sabia que viria coisa boa e é isso mesmo. As pessoas que se agarram a lei, nós somos um sábado, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, somos salvos para as boas obras. E aí, irmãos, por que é importante estudar? Porque é importante sabermos a diferença da lei cerimonial, para a lei moral, para aquilo que foi tirado da cruz, pela morte de Jesus, que é a sombra dEle. Precisamos saber disso com a cartilha do ABCD. Saber defender o dia do sábado, para as boas obras da comunidade de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Vamos lá, então, para o seu desafio. Vamos fechar ali com o desafio de hoje. Alguém tem dúvida? Reestude este tema. Pronto. Esse aqui é o grande desafio. Não, por exemplo, eu trouxe um livrinho aqui para você. Olha o meu desafio. Ensinando para transformar vidas. Esse livrinho, eu tenho ele há 10 anos. Eu já liei ele duas vezes. Mas a gente pensa que sabe tudo. E ele me dá preguiça de estudar. Eu estou quebrando esse desafio. Eu já liei ele duas vezes. Dentro desses 10 anos, duas vezes. Ensinando para transformar vidas. Então, esse aqui é realmente um desafio. Alguém tem dúvida em relação a esse tema? Tem que respirar o tempo. Ganças? Sim, irmão. Eu ouvi isso. Não, eu estou falando antes. Eu tenho que falar com os dois grandes pontos. Os dois grandes pontos. Inclusive, sábado e domingo, né? É. Desafio da semana. Cuide de estudar. Partique o estudo. Ore. Faça um curso de interpretação. Para responder o texto corretamente. Responda. Esse é um dos desafios. E o terceiro. Faça sempre com cordialidade, amor e equilíbrio. O momento missionário. Salvo da separação eterna. Para que a gente fecha a nossa edição bíblica. Está dois nomes. É para o nosso missionário. É para o nosso missionário. Em uma dolorosa experiência, constataram que uma das consequências da queda espiritual é a separação que as pessoas fazem entre si. Seres humanos ainda não são alcançados pela graça de Jesus que veem como melhores e superiores das vezes semelhantes. Pecadores comparam-se uns com os outros, medem-se uns aos outros, percebem-se diferentes uns dos outros. Alguns se acham mais definados por entenderem outros como bárbaros. Porém, a palavra de Deus afirma que todos os seres humanos são igualmente pecadores e assim estão, na mesma situação, decorados ao saber, ordenados à morte, distribuídos da glória divina e separados da vida de Deus pela ignorância que há deles e pela glória de seu coração. Efésios 4, 18 Separados de Deus, os homens separam-se e discriminam uns aos outros. Um abismo chama o outro abismo. Na semana, vocês chegam a um programa. Alguém disse assim, o importante é amar a Deus e amar o próximo. Você fazendo isso, você está salvo. Alguém disse nada religioso. Aí, qual que ele emendou? Não importa qual religião que meu irmão crê, como ele vive a sua vida familiar, como é a sua opção hoje de gênero, não importa o importante que ele crê em Deus, amar a Deus e amar o próximo. Então, quando nós olhamos para isso aqui, para esse texto, salvos da separação eterna. Quem tem essa consciência do Espírito Santo aqui, entendeu? Que mesmo sendo alcançados, mesmo sendo salvos com Jesus, aprendendo a palavra de Deus, e nós não nos exportamos desta forma. Entendeu? E também não reduzimos a salvação, certo? Ou melhor, não liberamos a salvação. Realmente, irmãos, pela Bíblia Sagrada, é só amar a Deus e amar o próximo? Não. Então, vamos lá. Quem religará, reconciliará, clarará de volta o ser humano a Deus, ao seu Criador e mantenedor? Quem fará isso? Resposta. Jesus Cristo, o Filho de Deus, e ninguém mais. Lembra do que eu disse aqui? Eu peguei um passageiro que ele não crê. Ele não. A religião dele não crê. Ele acha que ele é na religião deles. E eles podem se salvar. Eles podem se enxergar a Deus. Entendeu? Então, nós cremos que somente Jesus. Deus estava em Cristo reconciliando o nosso mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. A separação é subidamente interrompida pela cruz de Jesus. Por quê? Se nós sermos inimigos com os reconciliados de Deus, pela morte do seu Filho, muito mais tendo já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Despeito da separação para com Deus do salvo, passa a ser agente da reconciliação para com o próximo e ainda recebe esta incrível promessa. Nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. É tempo de reconciliação com Deus e com os homens. Obrigado. Eu unseri pessoas que converram a bumperカーense. Obrigado. 添i também. Os pobres dos homens. São as malvias do 10 mil que estão semelhanc